O chefe da diplomacia da União Europeia anunciou a convocação dos ministros das relações exteriores do bloco para uma reunião de emergência sobre a situação em Israel. Segundo um porta-voz da Comissão Europeia, a reunião será realizada principalmente em Mascate, capital de Oman. A maior parte dos representantes deve participar por videoconferência. São os esforços da comunidade internacional em tentar reprimir esses ataques, eles tentarem impedir o avanço do Hamas e que esses números de mortes, não é, Giovana, diminuam, porque a gente tem já 1.200 pessoas que perderam a vida desde o início dos ataques no sábado. Além disso, a gente tem também a questão, não só os israelenses vão sofrer com esse conflito, mas também os palestinos. O ministro da Defesa de Israel ordenou o bloqueio total em Gaza, sem eletricidade, sem alimentos e combustível. E ele afirmou que a medida faz parte de um movimento contra pessoas violentas. É importante a gente ressaltar que a faixa de Gaza abriga cerca de 2,3 milhões de pessoas e possui uma das maiores densidades populacionais do mundo. Cerca de 80% da população de Gaza depende de ajuda internacional, de acordo com a Organização das Nações Unidas. E aproximadamente 1 milhão de pessoas contam com ajuda alimentar diária. Ou seja, esse conflito deve piorar ainda mais a situação dessas pessoas que vivem naquela região. É isso. Infelizmente, a situação deve ser ainda mais degradante daqui para frente. Vamos falar o seguinte agora. Diante desses mortos aí, entre esses 1.200 mortos, agora os países também começam a contabilizar pessoas aí das suas nacionalidades que perderam as vidas. É o caso da Tailândia, em que já confirma 12 tailandeses mortos, vítimas dos ataques em Israel. Ou seja, realmente estrangeiros que estavam em Israel e que também perderam a vida diante desses ataques. Quem chega agora para repercutir os últimos acontecimentos em Israel é Igor Lucena, doutor em Relações Internacionais. Igor, bom dia. Obrigado por estar com a gente aqui na Record News. Bom dia, Jonathan. É um prazer estar aqui com vocês. Igor, a gente acompanhando então a questão de estrangeiros também vítimas desses ataques, a gente pode imaginar uma repressão dos países diante disso também? Porque não estamos falando apenas de israelenses que morreram, mas pessoas de outros países que também perderam a vida de forma inocente. Exatamente. Sabemos que Israel tem estado com os judeus, e sabemos que muitos judeus moram em vários países, e vão com a parede de Israel, muito vivo e brasileiro, e não faltam informações de Jesus. Então, em Israel, inclusive, como estava agora em Jovemã, a cidadinha tem uma militância de Israel, em Jovemã, que é uma situação bastante complicada. E o que isso faz com que outras nações, que é que o governo diretamente não conseguiu, já há um movimento dentro do Congresso americano, da Alemanha, do que não está. Igor, vou pedir desculpas para você. A gente está com uma instabilidade na conexão, uma certa dificuldade em compreendê-lo. Nossa produção vai refazer a chamada para que a gente consiga compreender perfeitamente o Igor Lucena, fazendo uma análise, realmente, de como essa guerra em Israel afeta a comunidade internacional, e qual será a resposta da comunidade internacional diante de pessoas mortas nesses conflitos que nós estamos acompanhando. Também é importante a gente fazer uma análise sobre como a economia poderá ser afetada diante disso tudo, Giovana, porque o Israel é um grande exportador de petróleo para o mundo, e isso pode impactar nas finanças, na economia global, a partir de agora. Ou seja, como a economia pode ser afetada diante de mais uma guerra que o mundo enfrenta. Não bastasse a guerra no leste europeu, agora a guerra no Oriente Médio, que também assusta muita gente. Como nós vimos na guerra entre Rússia e Ucrânia, muitos preços tiveram grandes oscilações pelo mundo inteiro, e isso deve acontecer também nesse conflito entre Israel e o grupo palestino Hamas, levando a uma onda de aversão ao risco fortíssima nos mercados financeiros globais. Então, isso deve ser sentido a partir de hoje, no mundo inteiro, principalmente com relação às cotações internacionais e à inflação no curto prazo do petróleo. O petróleo, inclusive, que já avança mais de 3%, ou seja, o preço do petróleo, 3% mais caro depois desse conflito. Claro que isso traz impactos diretos para a vida de toda a população. Igor Alucena, de volta. Igor, vamos ver se consegue conversar melhor agora. Você falava aí sobre como os países vão lidar com esse conflito que acontece em Israel, mas que afeta também as suas economias e afeta, inclusive, a sua população. Ou seja, pessoas que não eram de Israel, mas que perderam a vida por estarem lá e foram vítimas dos ataques do grupo Hamas. Exatamente. Informações já chegam tanto do Congresso americano quanto também do Bundestag, daqueles grupos que, de certa maneira, passavam apoios financeiros para a região da Palestina. E, aparentemente, o que mais se escuta é rever esse tipo de apoio. Agora, vocês estavam comentando agora principalmente os membros, os 27 membros da União Europeia que vão se reunir para debater a situação. E aí é interessante analisar o momento político, porque se estivéssemos falando há cinco anos atrás, ou mesmo antes da pandemia, provavelmente alguns desses 27 membros iriam, de fato, tentar fazer algum mote de desescalar o conflito, tentar abrir algum tipo de negociação. Mas, entendam, estamos passando também sobre o... Então, do ponto de vista prático, a União Europeia não vai tentar fazer nenhum tipo de motivação. de que nós assistimos entre os países, que estão unilateralmente ratificando os direitos de Israel. Isso significa que nós estamos vendo o... internet, gás e água. Quando a gente faz uma visão dos embaixadores e conses de Israel ao redor do planeta, todos eles estão divulgando nas suas redes sociais informações unísonas de que a guerra será agora para destruir totalmente o Hamas. E não há uma visão clara sobre a relativização, inclusive, dos civis que vão sofrer nesse conflito. É um ponto principal. Quando o Hamas tomou esse ataque, não só atacou diretamente vidas de israelitas, mas ele colocou toda a vida de civis da faixa de casa em risco. E o que nós vamos assistir agora, a grande maioria dos países, é um apoio inequívoco, principalmente do mundo ocidental a Israel, dentro desse conflito, e vão tentar retirar o máximo possível dos cidadãos desse momento. Mas o ponto principal é a política da Palestina, da Autoridade Nacional Palestina, ou qualquer tentativa de negociação do Hamas, fica extremamente comprometida a partir desse momento que nós estamos assistindo crianças sendo chauadas como animais, pessoas sendo sequestradas, aquela situação horrível de milhares de jovens de várias nacionalidades que foram mortos de uma maneira radical dentro de uma festa, rape na questão do sum. E agora estamos assistindo também ataques do Hezbollah vindo do Líbano contra Israel. Então, na prática, é uma espécie de guerra totalmente aberta que as nações, a grande maioria das nações ocidentais, vai apoiar, inclusive, militarmente Israel nesse momento. Pois é, e essas imagens são ao vivo de Gaza, mostram os ataques por parte de Israel atingindo a cidade. É a contra-ofensiva, né, Igor, que a gente está acompanhando por parte da defesa israelense depois desses ataques. e a Israel que tenta controlar e voltar a ter controle sobre os seus territórios depois da invasão do Hamas. Exatamente. E eu acho que a situação é mais radical do que nós estamos imaginando. Não, Israel tenta agora e aparentemente nós conseguimos com oito pontos críticos na fronteira, que havia tomado de assalto, inclusive, para os israelenses, mas nas próximas quatro a quarenta-oito horas, informações de inteligência americana é de que vai começar uma incursão militar total por perto do exército israelense. Eu não descarto, não só... E aí está muito claro o que vai acontecer. O desligamento total da energia, água, luz da faixa de gás, a destruição aérea dos chamados pontos críticos, onde eles imaginam que eles têm armas e também refúgio dos insurgentes, dos membros do Hamas. E o que aparenta é que uma invasão territorial do ponto de vista de terra significa tomar toda a faixa de gás por parte de Israel, de modo que eles obtenham o controle de toda a faixa e que não haja mais novos incursões do Hamas contra Israel. Agora, se isso de fato ocorrer, provavelmente nós vamos ver outras nações, em especial o Hezbollah, tentando também invadir ou atacar Israel. Então, por isso que esse conflito agora, ele já tem quatro agentes internacionais, a faixa, a Palestina e Israel nitidamente parte do Líbano que não tem um controle centralizado, que é dominado pelo Hezbollah e a probabilidade do Irã de fato entrar no conflito fica cada dia mais crível, mais séria. Há pouco eu falava sobre a Tailândia confirmando 12 tailandeses mortos, vítimas dos ataques em Israel. Outros países também começam já a trazer essas confirmações. É o caso do Reino Unido que traz a notícia de que pelo menos 10 britânicos morreram ou estão desaparecidos depois dos ataques e os Estados Unidos também confirmaram há pouco que nove cidadãos americanos perderam a vida diante dessa ofensiva, desse ataque por parte do grupo extremista Hamas em Israel. Ainda no sábado, Igor, a gente acompanhou aqui a expectativa para a fala, um telefonema entre o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu e o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. Como é que essa relação entre os dois países pode ajudar Israel a sair desse conflito? Primeiro, é importante entendermos, Jonathan, que desde 1999 existe um comprometimento militar nos Estados Unidos. Começou com um bilhão de dólares ao ano, hoje já chega com três e meio bilhões de dólares de equipamentos militares que vão para Israel. e isso está no orçamento americano. Então, acredito que esses valores vão aumentar, o apoio militar dos Estados Unidos vai ficar cada vez maior. Inclusive, Israel já pediu aos Estados Unidos o recebimento de armas com um avanço tecnológico e de destruição muito maior. Há uma visão clara de que Israel tratará agora o Hamas como se tratou o Estado Islâmico e a partir disso significa uma guerra total e aberta dentro desse conflito. Por outro lado, outras cidades israelenses que estão relativamente tranquilos em relação a isso começam a ter uma saída grande de pessoas. Os Estados Unidos e outras nações que têm como ser vítimas dentro do Estado israelense vão tentar fazer o máximo nas próximas 24 horas para retirar os cidadãos que queiram deixar Israel e deixar apoiar Israel do Constituto de Logística destroyers e navios militares estão chegando à costa de Israel e devem chegar pelo menos até o final do dia de hoje e início da terça-feira. Então, na prática o que vai acontecer nos próximos 24 horas vai ser um ataque em larga escala contra a faixa de Gaza e aí é o grande problema e é importante que nós possamos dizer que o Hamas não é o legítimo representante dos palestinos. A solução que a China coloca e outras nações como a Fulés Marada Saudita de que há necessidade clara de termos o Estado de Israel e o Estado palestino é correta é respeitada inclusive a diplomacia brasileira acredita nisso. o maior problema é que hoje a faixa de Gaza é totalmente controlada pelo Hamas o Hamas não é um representante estatal é uma organização terrorista que tem como sua base fundamental a destruição total do Estado de Israel por isso que depois desses ataques a grande maioria do Ocidente vai apoiar Israel sem nenhum tipo de amarras que nós vamos assistir uma guerra no Oriente Médio monta e sangredos infelizmente as grandes vítimas vão ser a população de Israel e também a população palestina a partir de agora o que nós vamos entender agora e eu acho que esse é o ponto é como outras nações vão se se localizar nesse conflito